Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre! Adora, adora, adora! Em um minuto, Deus tem uma palavra de esperança e vida para o teu coração. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmo 103. Bendiz ao minha alma, Senhor, e tudo o que há em mim, bendigo o seu santo nome. Sabe o que o salmista está querendo dizer? Que tudo o que há em nós, bendiz o nome do Senhor. Que tudo o que há em nós, louve o nome do Senhor. Olha o que diz em Mateus, capítulo 12, versículo 34. Jesus dizendo que a nossa boca só fala do que o coração está cheio. Você já ouviu dizer por aí que Jesus, Deus, só quer o coração? Não, não é bem assim. Jesus quer todo o nosso ser, que todo o nosso ser bendiga o seu santo nome. Mas se o nosso coração estiver cheio da presença de Deus, isso vai transbordar para todo o nosso ser. Como é que está o teu coração? Entregue o seu ser para o Senhor, entregue o teu coração para Deus. E você vai ver que tudo vai começar a mudar na sua vida. Em nome de Jesus, que você seja abençoado nesse dia. Receba uma benção toda especial e que você possa falar com o salmista. Que tudo o que há em mim, bendigo o seu santo nome. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo Palavra de Vida, Profetizando Vida.